Bom... Quem é a pessoa viva do giorno? Essa天a não está com nada. Quem é que fica o seu número? Tá com nada. Você não vai... Você não vai educationando nada. Você acha que você gosta de... Como você conta principal? Está com conservative. E aí você fala... Sim, legal. Vamos parar na eterna. Mas não que a gente vai trabalhar pra estar não. Tá? Pode chegar valentemente. Pode acontecer uma constante maior do dia ainda. A gente pode ficar durante 15 anos, porque nada eu vou provar para a gente. Outro detalhe, quais são as fases que estão nos tiros? É a primeira fase. Primeira fase. Primeira. O que bom? Terceira. Terceira. Um passo. Terceira. Terceira. Qual a terceira fase? Quarta fase. Quarta fase. Dois. 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 Por que acaba parado aquele doce? Dois. Dois. Porque aonde já tem, onde é possível, é seu doce, certo? Tem tudo se pode sentir. O que é que a gente precisa fazer para acabar com o doce? Não vai deixar para parado, certo? Tem um vai ter o que, onde ele colocar os seus ovos. Não é fácil acabar também? Não é fácil. Não é só acabar com a aula parada? Não é só acabar com a aula parada? Não é fácil, né? Não é fácil. Se todo mundo mudasse o seu, seria fácil. Seria? Seria. Então por que a gente tem que estar passando essas informações para a comunidade? Porque as vezes as pessoas não conhecem, não sabem, tá? As pessoas não sabem. Cada parada pode deixar seus ovos ali e as pessoas já conhecem. As pessoas não sabem. Elas têm falta de conhecimento todo o assunto. Por isso que é importante estar passando essas informações para as pessoas que a gente criou a consciência, tudo é que foi evidente e tudo é que foi o quê? Estava com o que? E no que? Isso aí acaba com a doença. Certo? Abre essa massa. Abre essa massa. Vocês científica. Enquọcamos nada. Abre essa massa e a sala. dataset. Deixa você cantar... Olá, pessoal. Aqui o professor é que é um número especial. Djamка. Isso. Tivê a Buddhist amaz slots que hematólicou. Djamma. Não é objective. Pois é que tinhaours. Lazvereiro é muito. Voz a Friedman. Pf Interview some extensive. Quanto é ir para essa iyiia? Tivê e a� σchoolares ilegues. Mais fica diária nacional né. E a s 쿠fars. Tivê e jeté em um novo pedro. Então olha só, é muito importante a gente fazer os sintomas, porque as pessoas confundem resfriado, pessoal, pessoal, vamos pensar que a pessoa está cortando, as pessoas confundem os sintomas do resfriado com os sintomas da dente, tá? E a regra de corrida não é sintoma da dente, a pessoa já está resfriado e não está com os sintomas da dente, vai com os sintomas da dente, dor de cabeça, pé de alta, dor nas articulações, dor nos olhos, falta de apetite e manchas vermelhas do corpo, certo? Esses são sintomas da dente, se você apresentar com os manchas vermelhas com o pé e dor de cabeça, você pode estar com os sintomas da dente? Pode, isso acontece, a gente vai caminhar você para onde? Para o hospital.